Meu amigo, nós estamos no século 21 e eu ainda não consigo entender como é que tem gente que fica usando esses papéis colantes em volta do computador para anotar recados, lembrar informações, enquanto que o computador tem um monte de ferramentas que pode auxiliar quanto a isso. Poxa, quando você coloca uns papéis desse em volta da sua mesa, colado na tela do seu monitor, isso acaba fazendo com que a sua posição de atendimento se torne uma favela. Existem outras formas de você acabar com essa situação desses post-its na sua mesa de atendimento utilizando ferramentas como Outlook. Neste caso aqui, clicando nesse botão, nós temos essa tela onde nós podemos fazer algo similar como os post-its. É só clicar em novo, abre então essa janelinha que já é um post-it e aí então nós colamos o texto, no caso aqui estamos colocando um título que vai ser a linha que vai ser vista de imediato e ainda podemos ajustar o tamanho da janela desse post-it virtual conforme desejarmos. Quando a gente clica fora da janela, automaticamente ela é salva, você tem vários ícones, você pode até escolher a forma da exibição que você quer que esses post-its sejam anexados no seu computador. da melhor forma que te direcione a localizá-los de imediato. E se você quiser vê-los por inteiro, é só clicar dentro dele, você tem o texto, aonde você pode ver a mensagem, vamos ver outro. Se quisermos então vê-los por completo, a gente pode descer o cursor para continuar lendo as informações e até selecionar tudo, copiar e colar. Assim, você consegue substituir os post-its pelas ferramentas do seu computador. E aí então você pode pensar no que fazer com os post-its que estão encalhados na sua mesa. Como anunciar preços, comemorar o ano novo, fazer origami, decorar sua casa, esconder os arranhões da pintura do seu carro, fazer uma fantasia de carnaval com post-it. E pensar na natureza.